E como a gente chama Rivo News, né, o ambiente? Porque todo mundo... Rivo News é ótimo, tem termos, gente, tô amando. Tem termos, é muito bom, a gente tá insider aqui, né? Insider. Ah, gente, ó, desculpa aí, amigos que não estão gostando. Fazendo a fofoca. Mas, gente, mas é verdade, olha só. As pessoas desligam a televisão na hora que elas querem, elas jogam o jornal de lado na hora que elas querem. A gente tem a obrigação de passar a informação, então a gente não tem como fugir da realidade. Como é que você foge da realidade? Cara, é muito difícil, assim, eu sempre falo. Se medicando. É, total. Boa tarde, eu faço entrevistas ao vivo, jogando Two Dots. Que é um joguinho. Ah, eu amo Two Dots. Two Dots. Eu amo, é muito de gente frita. É de gente frita, então tem que baixar, né? Eu tô aqui entrevistando o Renan Calheiros e fazendo quadrados, entendeu? Mas, assim, eu presto mais atenção, entendeu? É porque você tá no hiperfoco, ó. É isso. Mas faz sentido. Se eu tô aqui prestando atenção nele, eu vou começar a prestar atenção no olho, na sobrancelha, no trejeito. Se eu não tô olhando, eu tô só ouvindo aqui o que ele tá fazendo. Eu tô prestando muito mais atenção, entendeu? E jogando Two Dots. Gente, sim. Se vocês estão vendo, fazendo uma pergunta no jornal, eu estava jogando Two Dots no celular dois segundos antes. Especialmente da metade, são três horas de jornal, né? Então, de sete e meia em diante, é assim que eu funciono. Eu trabalho em redação, né, gente? Redação é um núcleo louco. Só que aqui em São Paulo, as pessoas são muito mais sérias. São muito mais, assim, eu sou do Rio de Janeiro. É, aqui é mais caretão, né? Foram 16, 17 anos ali numa redação do Rio de Janeiro, onde a cada cinco palavras, três são palavrões, e todo mundo grita, todo mundo fala. É muito, é um ambiente muito louco, assim. É gente falando, tem uma caixa de som no meio da redação, as pessoas falam no meio da caixa de som, e aí um grita, outro fala uma coisa. É caos, assim. É caos, assim.